Oi galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma coisa eu vou dizer pra vocês Muitos aqui estão loucos, não vê a hora de lançar a segunda temporada de Casa de Papel, não é isso? Pois bem, eu vou solucionar o seu problema antes da estreia lá naquele site lá, tá ligado? Lá naquele site lá que você paga mensalmente e assiste as séries, beleza? Eu vou ensinar pra vocês aqui um passo a passo, rápido, simples e fácil, sem nenhuma crise, sem nenhum problema Você vai poder assistir a segunda temporada de La Casa de Papel tranquilamente, suave e bright, beleza? Mas, tem um problema Está em espanhol Aí você vai falar assim, mas eu não manjo espanhol Não tem problema, além de você praticar um pouquinho do espanhol É legendado em português Isso mesmo, galera, legendado em português Sem crise nenhuma, legendado em português Eu vou montar aqui pra vocês um pequeno tutorial, beleza? Pra vocês fazerem o passo a passo, rapidinho, fácil e simples Não tem segredo nenhum Aí você pode assistir a temporada de boa Porque é legendado em português Lá eles falam em espanhol, mas é legendado em português Isso mesmo, legendado em português, beleza? Vamos lá no passo a passo, rapidinho, simples e fácil Você vai ficar doido e vai querer assistir logo, beleza? Vamos lá Vou virar aqui a câmera Aí você vai fazer o seguinte Você vai Você vai aqui, ó No navegador Vai colocar aqui, ó Deixa eu ver se vai focar aqui Você vai colocar My anime La casa de papel Beleza? Deu o enter aqui Pum Aí você vai clicar aqui, ó Vai clicar aqui, ó Nesse aqui, ó Foca Focou Você vai clicar aqui, ó My anime Casa de papel Tá Você vai clicar aqui Abriu Beleza? Aí você vai clicar aqui Pra você ver que funciona mesmo Olha lá Legendado em português Tá aqui, ó Segunda temporada de La casa de papel, galera Pode assistir de boa, sem crise Tela cheia É isso, galera Se você não vê a hora de estrear La casa de papel lá Naquele site lá Que você paga mensalmente Pois bem, aqui rapidinho Um tutorial pra você Beleza? Pra você Poder assistir E ficar suave Se você não aguenta mais esperar Tá louco, ansioso pra assistir Pois bem Um passo a passo aí Rápido e fácil Pra você poder assistir Beleza? Pois eu vou ficando por aqui Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Valeu E fui! Fui!